Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia, estamos vivendo este dia 26 de setembro, este dia na igreja, nós lembramos dois santos, logo da aurora do cristianismo, São Cosme e São Damião. E neste dia nós olhamos para estes dois irmãos cristãos desde cedo, mostraram uma vocação especial para a medicina, e segundo a tradição, estudaram e se diplomaram na Síria, e exerciam a medicina na fé e na caridade, não cobrando nada pelo tratamento prestado. Então, nós percebemos aí duas pessoas que uniram o conhecimento científico à fé. E aí não pode dar outra coisa do que algo divino, onde a inteligência humana, com a fé em Deus, faz acontecer os verdadeiros milagres de que o mundo precisa. E é claro que isso chamou a atenção, porque ninguém se forma para, de repente, não ter lucros e etc. Ninguém se forma para depois, então, usar esse conhecimento para a caridade, a solidariedade cristã. E isso atraiu o ódio, principalmente na época do imperador Diocreciano. E eles foram acusados, então, de feitiçaria, por unir a fé ao conhecimento científico. E assim como nós ainda, hoje, encontramos pessoas que ocultuam esses dois santos de forma diferente, de uma forma espírita e etc. Ainda é resultado dessa má interpretação do trabalho e da missão desses dois grandes santos, que o grande pecado que eles cometeram, principalmente aqui diante do Império Romano, foi praticar a caridade. O grande defeito deles, segundo a época, foi o defeito de ser bom. E, então, acusados de feitiçarias e etc. Foram barbaramente torturados e, finalmente, então, decapitados por não renegarem a sua fé em Cristo. Então, é claro que o principal aqui não era o fato deles serem médicos, mas por acreditarem na pessoa de Jesus Cristo, porque acreditando na pessoa de Jesus Cristo, leva a pessoa, como aconteceu a Pedro, fazer aquilo que faz, mas fazer de modo diferente. E é esse diferente que, muitas vezes, se torna o grande problema. E o Evangelho, nós continuamos avançando, no Evangelho de São Lucas, onde nós encontramos a verdadeira família de Jesus. Então, Maria é aquela que ouve a palavra de Jesus e põe essa palavra em prática. Então, mas que não está contente, porque Jesus deixou a família de sangue em segundo plano. Jesus partiu para a missão e isso levou ele a ser privado da convivência familiar, do estar em casa e assim por diante. E Jesus, então, ele está em um lugar, está dentro, ensinando, e de repente Maria chega, porque não entende que a família de Jesus agora foi ampliada. E são aqueles que colocam essa palavra em prática, dando novo rosto para os relacionamentos. Então, Maria, cheia de boas intenções, pega os sobrinhos, vai atrás de Jesus para dizer para ele, Filho, volta para casa. Deixa de lado essa ideia de querer salvar as pessoas com a sua própria pele. Se você continuar nesse trabalho, nessa missão, você vai ter graves consequências, ou seja, corre o risco até mesmo de morrer. E que mãe que gosta de ver um filho nessa caminhada. E Maria, então, deixa o seu coração de mãe falar mais alto do que a fé que ela tinha em Deus. E é aí que Jesus, então, precisa corrigir. Precisa dizer para ela que ela disse, Sim, faça-se em mim segundo a tua vontade. E a vontade de Deus era justamente essa. Então, foi nesse momento que a vida exigiu de Maria um sim, talvez até mais forte do que todos os outros. E ela entrou para dentro desse projeto, então, de Jesus. E, então, esta família agora, segundo o Espírito, se encontra com a família segundo a carne. formando uma só família, a família do povo de Deus, no exercício da pastoral e dos ministérios. Então, poderíamos dizer que é a grande família dos filhos de Deus. Agora tem Maria à frente. Tem Maria junto. Tem Maria caminhando e peregrinando. E ela é, então, aquela que representa essa nova comunidade. Então, essa nova comunidade que ouve, como Maria, essa palavra e coloca em prática o que foi ouvido. Coloca em prática aquilo que escutou. Então, essa fraternidade, ela vai além dos laços familiares. Ela ultrapassa os laços do sangue. Então, o Evangelho, ele quebra todas as fronteiras que podemos fazer em nossos relacionamentos. Então, os nossos relacionamentos primários que, com o Evangelho, então, essas fronteiras são quebradas. O Evangelho, pode que, aliás, que lhe pede é que nós tenhamos um ponto de partida e nunca um ponto de chegada. Então, o ponto de partida é a família. Então, agora o ponto de chegada, ele é ilimitado. O ponto de chegada nunca pode ter um limite. Então, por isso que o exemplo de São Cosme e Damião, que não se limitaram em dar a vida, foram além disso, doaram o próprio sangue pela causa, é a exemplo de Maria, que quando entrou para dentro do projeto, ela foi quem puxou essa nova família, esses novos laços que se formam pela fé e pelo amor a Deus, pelo amor a Jesus Cristo e, principalmente, pela causa da implantação do Reino de Deus. Uma excelente terça-feira com as bênçãos de Cosme e Damião para todos nós.